Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Vamos formar o baile, que é pra eu cantar pro meu amor Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Vamos formar o baile, é pra eu cantar pro meu amor Vamos formar o baile, é pra eu cantar pro meu amor Arruma o salão, bota a cerveja pra gelar Deixa ação canjeiro, deixa ação canjeiro Os outros podem apagar Eu vou rezar para o mineiro O primo de Isabela Aparecer nesse terreiro Acompanhado dela Aparecer nesse terreiro Quer pra eu dançar mais ela Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Quero ouvir Triângulos, a bomba, cadê o estocador? Vamos formar o baile, é pra eu cantar pro meu amor Vamos formar o baile, é pra eu cantar pro meu amor Arruma o salão, bota a cervejinha pra gelar Deixa ação canjeiro, deixa ação canjeiro Os outros podem apagar Eu vou rezar para o mineiro O primo de Isabela Aparecer nesse terreiro Acompanhado dela Aparecer nesse terreiro Quer pra eu dançar mais ela Aí a gente dança A gente brinca A gente se diverte Até o dia amanhecer Ô coisa boa A gente se diverte